e esta é a suspensão traseira da SW4 perceba aí com as suas molas helicoidais ou aspirais acho que é helicoidais mesmo, é isso? uma descidada aqui ó, o Frenetec falou que é a espiral, é isso? muito bem, então guerrilhos, olha aí, as molas, o cliente reclamou de pancada na traseira, certo? portanto, pela quilometragem e mais alguns indícios que você vai ver durante o vídeo, a gente resolveu condenar as molas pedimos as molas para ele, chegou, a gente vai trocar essas molas da suspensão traseira faz o seguinte, vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Frenetão falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 PDA, o seu canal de Cabinete Glaciar sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1 guerreiros, como vocês viram aí na introdução do vídeo SW4 fazendo troca de molas traseiras SW4 historicamente tem um problema de bater a traseira lá no molejo e aí o cliente veio aqui e falou, vamos trocar a mola porque já está até cento e poucos mil e ele falou, vamos trocar então e trouxe as molas e eu quero mostrar para vocês o seguinte vamos me dar altura da mola do carro antes e depois vamos ver agora com a mola velha já com o seu centro e alguma coisa centro e lá vai varada de quilômetros e vamos ver depois com a mola nova se dá alguma diferença de altura, beleza? vamos lá conferir isso aí? certamente que sim a ligueiros a mola vou colocar no chão a caminhonete e anota aí esse número 200 aqui embaixo vamos medir por baixo do 211 88 88, aqui ó bem aqui ó 88, certo? 88 vamos do outro lado aqui vamos medir aqui também já desse lado aqui deu 87.6 é aquela velha diferencinha de altura de suspensão, né? toda caminhonete tem então tá, 87.4 por ali, 0.5 e 88 vamos instalar as molas nova e amortecedor, né? mola e amortecedor isso guerreiros mola nova original e amortecedor Kayaba vamos colocar nessa SW4 tá aqui ó olha aí as molas e o amortecedor mola original 48 321 0K 260 olha lá made in Argentina don't cry for me Argentina don't cry for me Argentina don't cry for me Argentina Argentina beleza, então vamos fazer isso aí cadê a mestre dela pra gente ver a quilometragem o ano? dá, mas dá aí, cara pode levantar aí, né? vaga, vamos levantar muito bem senhoras e senhores SW4 como vocês estão vendo de uso brutal tava limpa, tá? foi lavada o Juninho vai falar assim eu não aguento ver tanta sujeira esses carros empoeirados muito bem guerreiros, uma das uma das marcas que você vê que a mola tá fraca é essa marca aqui, ó tá vendo essa marca entre os elos aqui? quando tá assim é sinal que tá batendo elo com elo, tá vendo? e aí junta isso aí mas o cliente tá achando a caminhete muito instável e batendo com bagagem não necessariamente seria só isso mas um dos indícios de mola fraca é quando os elos estão encostando um no outro portanto você vai lá e tira você vai lá e troca essa essa as molas fraseiras beleza, guerreiros? então vamos lá a caminhete se eu não me engano é 2014 o ano dela mas daqui a pouco chega o S e a gente confere o ano a quilometragem certo? e você não tira essa avaliação olha aqui a minha netona guerreiros vou mandar fazer uma linha meia dela olha aqui comendo pneu por dentro ó tá vendo? ó sai daqui vai pra alinhamento comendo pneu por dentro sim e esse pneu tá falando de trocar por idade né guerreiros 52 mil é 52ª semana de 2017 dezembro de 2017 então guerreiros vou até falar isso pro cliente vou ver esses outros pneus traseiros aqui eu queria botar dois pneus na traseira esse aqui ó maio de 2018 eu tô vendo aqui ó meio ressecado aqui na lateral na banda de rodagem tô fazendo uma avaliação desse pneu aqui hein cadê o TW deixa eu ver o TW aqui onde tá TWI é o marcador de desgaste do pneu tá TWI é o marcador de desgaste do pneu eu não estou achando nesta altura vamos do outro lado que pega a luminosidade de lá pra cá não mas se eu quero ver o TW aquele pneu lá eu lembro da história do Fofão Fofão tá procurando um anel ele fala eles tão procurando um anel aqui procura um anel no chão e procura e não acha todo mundo não faz mas Fofão mas você perdeu esse anel aqui aí ele falou assim não eu vou eu perdi ali ó mas como tá claro aqui eu vou procurar aqui foi o que eu tô fazendo aqui quero ver o TWI do outro pneu e tô olhando nesse de cá que tá mais claro o TWI é aquele triângulo na lateral do pneu que eu não estou vendo guerreiros nesse exato momento eu vou procurar depois aqui pra o vídeo não perder tempo e a gente mostra pra vocês portanto o Frechneg já arrancou aqui os pneus vamos soltar a mola solta o amortecedor solta a mola joga no chão e Raul pode mandar bala com o FN o FN é 2014 com 133 mil quilômetros rodados 133 show de bola daqui a pouco a gente continua ali eu mostro pra vocês a remoção das molas a gestação das molas originais guerreiros tá vendo aqui o veículo a carcaça traseira aí a gente vai soltar a suspensão certo a carcaça vai ficar em cima dos cavaletes aí você levanta um pouco o veículo na elevador e tira aí vai abrir espaço pra soltar as molas depois a gente coloca as molas novas tá vendo esse mecanismo aí daqui a pouco esse mecanismo não né este método bem prático pra trocar essas molas sem crise show de bola né daqui a pouco a gente confere mais essa essa troca das molas trazidas e eles mais uma dica aqui na hora de trocar as molas ó você solta aqui o suporte do cano de freio pra não forçar tá vendo aí fica livre show de bola aí você coloca olha lá tirou aqui os amortecedores mola já colocou amortecedor novo aqui tá lavando ali o suporte dos amortecedores pra colocar protocolo agra suporte da mola né suporte da mola tá lavando vamos colocar aí beleza guerreiros e eu passei pro cliente ali do pneu dele que tá com 5 anos aí guerreiros esse pneu aqui olha só que coisa certo esse pneu tá com 5 anos de uso tá gasto por dentro tá um pouco ressecado já tem que trocar né como eu falei pra vocês tem que trocar e ainda não achei outro WI ainda pra mostrar pra vocês se bem que eu já mostrei outros vídeos a ele aqui tá vendo outro WI aqui ó você vê na lateral do pneu tem um triângulo marcando aqui essa essa marcação no meio aqui ó chegou aqui chegou aqui tem que trocar certo não chegou ainda tem uns 2mm de borracha mas tá ressecado tem 5 anos e tá gasto por dentro portanto já passei pela licença de colocar pelo menos dois pneus novos aqui beleza guerreiros é isso aí muito bem senhoras e senhores vejam aí olha lá que style amortecedor novinho caiava mola lavou o suporte aqui ó pra colocar e ó aquele detalhe do protocolo águia já colocamos uma mangueira ali tá vendo a mangueirinha ali já colocou uma mangueirinha ali pra aquele rangido aquele velho rangido de mola não acontecer aí pode baixar pode olha lá agora você vai baixando olha lá do cavalete olha lá olha lá a camionete vai subindo tá vendo o pessoal vai subindo olha lá ó aí filé do boi guerreiros tá vendo aí aí pronto agora é só montar é só montar a suspensão traseira ali ó encaixou serviço top gun muito bem guerreiros tá esse W4 aqui com as molas novas ela estava lá naquele elevador da esquina certo o eu amo sinop e aí podia batizar os elevadores né vender o patrocinador né vou pensar nesse agora acabei de ter essa ideia que os circuitos de corrida né tem uns lá no circuito de laçate tem lá curva dunlop curva repsol não sei o que pra patrocinar é batizar uns elevadores mas tá guerreiros olha lá vamos ver a altura saiu de lá do elevador deu uma volta fez um RTC nela e voltamos paramos aqui certo como higienizar o ar-condicionado dela vamos dar um confere na altura quanto que ficou beleza com a mola nova olha lá 88 guerreiros aumentou praticamente meio centímetro não é isso uns 4 milímetros vamos ver desse lado aqui olha lá 90 aliás 89 e meio aqui tava 88 e alguma coisa não era isso quem lembra anota aí cabeça agora não tô lembrando mais não então guerreiros realmente suspendeu a traseira da camionete realmente ficou mais alta vocês viram aí realmente ela ficou mais alta com a mola nova então isso caracteriza que ela estava realmente cansada dessa mola da camionete beleza eu tô olhando aqui ó acho que a Hilux tá com aquela tendência de ficar um pouco mais baixa pro lado de cá né vou conversar com ele sobre isso passei pro pessoal lá dele do pneu necessidade de trocar esse pneu e agora a gente vai fazer essa essa higienização do ar-condicionado tava sujo o fio de cabine tava sujo o fio de cabine dela show de bola então é isso aí guerreiros desta maneira a gente encerra mais um vídeo do BDA o seu canal de camionetes classe A sim o seu canal preferido viu aí se a pessoa de W4 estiver batendo ó acabou de tirar uma raio luz aqui ó revisão pré-compra tá vendo vou fazer agora revisão pré-compra dessa camionete aqui ó pessoal ligou eu vou lá fazer revisão pré-compra na traseira se a camionete estiver batendo a traseira a cidade 4 que tem e a cidade 4 tem diferente na rádio da Toyota tinha esse problema quando a cidade 4 com o motor semi-eletrônica a bomba semi-eletrônica a matéria da 4 rodas falou dessa pancada e até hoje vê de quando alguém reclama quando cansa a fusão traseira beleza guerreiros então vocês viram aí tem uma diferença mais ou menos de suspendeu quase um centímetro de cada lado ali faça as contas aí lembra lá no começo faz você a conta aí põe nos comentários aí quanto que levantou e agora vamos fazer aquela higienização do ar-condicionado que você já conhece trocar o filtro de ar-condicionado enfim mas o foco desse vídeo era essa troca da mola da suspensão traseira de W42014 Netão a minha tem mais quilometragem não cansou ainda Netão Netão é muito do uso mola está mais relacionado com o uso você anda com muito peso estrada que você usa enfim essa parte de suspensão é por isso que parte de suspensão e desgaste que é freio pastilha geralmente não tem não tem garantia porque é muito do uso da caminhonete é muito do uso pastilha freio suspensão geralmente é do uso então nem tem garantia nem de fame beleza show de bola guerreiros o pessoal está aqui perguntando se vai erguer a caminhonete que chegou para fazer a avaliação que ano que ela é 1314 guerreiros quanto 170 mil Hilux 1314 vou avaliá ela agora para a gente ver se compra ou se não compra beleza pessoal do canal conheceu nós pelo canal e aí vamos fazer a avaliação agora show de bola guerreiros beleza águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete você termineu o raciocín que eu estava falando você termineu o raciocín que eu estava falando você acha que sim eu acho que sim mas de qualquer maneira guerreiro suspensão é mais voltado para o uso da caminhonete do que não é uma coisa não tem uma regra geral tem uma via de regra certo alguma via que tem um um meio termo que você fala de algumas peças tem uma certa durabilidade mas dependendo da caminhonete uma outra do uso mais brutal mais peso mais tudo uma outra peça vai ceder antes que as outras show de bola águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo Tchau, tchau. Tchau.